Música Meu nome é Thiago, sou nascido em Santo André, tenho 28 anos, assino na rua como FRG e tenho um trabalho coletivo com o Denis, que é B47, que é o nome de um coletivo onde passa toda a cidade de Santo André e passa por nossas ruas desde pequeno, já trabalhamos junto há 14 anos e a gente resolveu adaptar e trazer o nome do coletivo para poder assinar um trabalho em si, o coletivo. Eu acho muito legal estar aqui pelo convite e acho que é legal a gente conseguir estudar e conseguir abordar esse tema, porque isso soma pessoalmente para a gente, intelectualmente também, e o trabalho fica com muito mais qualidade, você consegue amarrar ele com alguma coisa mais legal, você consegue também levar daqui toda a experiência que a gente tem, estudo daqui para outros lugares. Isso aqui é uma ideia que começou aqui, mas ela pode crescer para outros segmentos, não ficar só dentro do museu. É bem legal. Obrigado.